Gostei que tá todo mundo assistindo o cara jogar aqui. É live stream ao vivo? É. É, mano. Pro player. Pro player? É. Você é pro player em Black Ops, Afri? Não, dá pra ver, né? Acabei de morrer. Ele falou que toda partida ele mata oito e morre um. Ele acabou de morrer, agora ele vai matar os oito. Entendi. Como assim? Eu joguei a bomba no cara e o cara não morreu. É, o cara não acertou. A bomba não acertou, né? Lógico que acertou, eu joguei duas nele. Ele é imortal. Parece que essa é uma partida inédita. Oh, eu tô... Morreu duas. É. E três agora, velho. Três, caraca. É um novo recorde de morte. Tô negativo, eu acho. Não entendi. Ah, vou te perguntar. Oi. Você vai usar seu carro agora? Ah, me fala um motivo muito bom pra poder te emprestar meu carro. Eu vou ser legal com você. Ah? Eu vou ser legal com você pra sempre. Tá, e a última vez você falou que você ia abastecer e você não abasteceu. Você mentiu. Mas é que daí não fui eu que usei também, foi o Gaba. E eu esqueci, daí eu tive que vir rápido pra casa. Mas não tem problema não, nós deixamos uma gasolina pra você lá. Tá bom, então. Coloca assim no galinha. Olha, deu? Que isso, cara. Valeu você, você é zica. Pensei que ia ter que levar. Vambora. Molecada, a gente tá aqui na Best Buy porque hoje é sexta-feira, só que uma sexta-feira muito especial, que é a Black Friday. Que é uma sexta-feira que existe aqui nos Estados Unidos que tudo entra em promoção, tudo tem desconto. Vocês acabaram vendo alguns preços, mano. Tem muita coisa em desconto, mano. E essa loja tá lotada. Olha onde que tá a fila pro pessoal pagar no caixa. Tá começando aqui e o caixa é lá na frente. Eu tô até desanimando de comprar porque a fila tá gigante. Eu nem sei o que eu vou fazer. Mas vamos continuar dando uma olhada, vamos ver se a gente acha alguma coisa na promoção pra gente poder comprar. E você, Cris Brown? O que você queria levar dessa Black Friday? Um switch. Um switch? É, só pra jogar o Pokémon novo. Eu tô ligado, eu também quero jogar. Safado. Tô achando que eu vou levar um switch pra mim. Vai esgotar, vai esgotar, você não vai levar. Não, eu vou levar, relaxa, você vai ver. Se tiver barato, eu vou levar pra mim. A fila tá grande. Eu dou um jeito, tá tranquilo. Tá, eu te ajudo. Demorou. Eu sempre quando venho na Best Buy, eu venho nessa região aqui. E, mano, tá desconto até nos jogos, o pessoal tá levando tudo. Se liga, alguns jogos estão com 10 dólares de desconto. Mano, olha aqui, ó. Tem jogo de 30, tem jogo muito barato, mano. Tô achando que eu vou levar algum jogo pro meu PS4. Tô triste. Na Black Friday e os jogos lançamento não tão em promoção. Mas eu vou ter que levar, né? De qualquer jeito eu vou ter que comprar. Só que ainda tô em dúvida se eu levo ou não o Nintendo Switch. Vamos ver se eu vou levar. Mudamos de Best Buy. O que que aconteceu? A outra Best Buy tava muito lotada e eu falei, mano, eu não vou conseguir comprar aqui de jeito nenhum. Ou eu encarava, tipo, uma hora de fila, porque tava muito grande. Aquela fila, na hora que eu mostrei pra vocês, ela aumentou. Mano, tão vendendo muita coisa nessa Black Friday. Então a gente tentou vir em outra Best Buy, porque assim, aquela Best Buy, a gente pode se dizer que é a Best Buy central do negócio. É onde todo mundo vai pra comprar. E aí tem outras Best Buys mais afastadas, tão em promoção e que normalmente vai os americanos, porque lá vai muito turista de todo lugar. Mexicano, brasileiro, australiano, vai todo mundo. Vai todo mundo pra lá. Então a gente decidiu vir em outra pra ver se a gente encontra isso. Só que tem um problema. Essas outras Best Buy são um pouco mais chatas. O pessoal não deixa gravar. Talvez eu não consiga gravar lá dentro. Eu vou tentar. Caso aconteça de barrar, depois eu mostro pra vocês o que que eu comprei dessa Black Friday. Mas também tem uma superzinha que eu quero fazer pra vocês, que depois eu falo, tá? Depois eu falo que é uma surpresa isso aí. Acabei de fazer minhas compras de Black Friday. Black Friday. Falei enrolado, agora eu falei certo. Como? Você falou? É uma coisa... Black Friday. E aí, o certo? Black Friday. Esse aparelho que tá fazendo eu bugar. Black, é free A. Black Friday. Ah, agora sim. É de Black, man. Ô, Chris, bro, você viu o que eu comprei aqui? Deixa eu ver de novo. Vou devolver não. Não, não, não. Vou devolver não. Solta. Solta. Não sei se quer jogar, né? Deixa eu jogar um pouco só. Depois eu dou pra você? É. Hã? Não, o problema é meu ainda. Não falei nada, não. O outro aqui não sai do celular. Minha mãe, tá falando que é minha mãe. Você fala com a mãe dele? Fala. A mãe é mais 30, menina. É o quê? Mãe, ó. Ó. Você confia na palavra dele? Não confio, não confio, não. É porque ele é daquela região que os maridos e as mulheres se chamam de mãe e pai, sabe? Ah, entendi. Tira uma macerate. Se você falar... O que é que é isso? Já tenho. Ah, isso. Você se ferrou. O cara já tem uma macerate. Você faz aqui? Ih, não faz também? Isso. Abre o carro do Edu pra você ver os outros entra lá. Não, é um pânico. Você tá vendo, né? Até ele tá no celular. Eu tô falando coisas importantes. Ah, entendi. Entendi. Eu tô falando sobre negócios. O contatinho. Você vai deixar ele te zoar assim mesmo? O que é que é essa pessoa? Ah, que tomou a foto? Ah, não, não precisa. Vamos ver se tem uma foto aqui, ó. Beleza, salvado, favorito. Não, não, não precisa, não precisa. Vamos embora. Vamos embora. Ô, Cris Brown. Falou um favor pra mim. Guarda lá o carro. Mas cuidado. Ih, não vou devolver. É onde você mora? Aonde? Eu já fui na sua casa, tá? Tá bom, tá bom. Guarda lá. Eu tô feliz que você conseguiu. Guarda lá, eu vou falar. Eita. Ah, o cara quase perde o iPhone. Desculpou o cabelo da Apple, ó. Fez nem o arraião. Ainda por cima, instinto superior, cara. Não dá nem pra pegar, tá tudo bugado. Guarda lá, a gente já vai lá. Tá, tá bom. Vou botar. Ó. Dá o seu protetor de tela pra mim. Vou te falar, te falar. Eu mandei o Cris Brown ir lá, porque eu não contei pra ele que eu vou dar o switch de presente pra ele. Por que eu não ganho nada? Eu vou fazer o dia do sim com você, aí você vai escolher o que você quiser. Pode ser? Faz hoje. Hoje? Na TV, ele é o LED, 2 mil dólares. Aí você comprou o LED pra mim, aí você fica com a minha pra você. A 2 mil dólares é uma televisão. Tá vendo? Falando dos gringos que escutam minhas músicas. Pra onde que a gente vai agora? Falaram que o Outlast tá 24 horas hoje. Vambora, então, vambora. Mas e minha TV? No dia do seu sim. Quem sabe? Não, não é hoje, não. Minha TV, Portuga. Vamos? É sério, vamos trocar. Você compra a minha, aí eu te dou a minha que tá lá no meu quarto. Ele quer que eu compre uma TV de 2 mil dólares, sendo que não tem nem um carro. Por favor. Hoje não dá, Edu. Eu não tenho dinheiro pra isso, não. Por favor. Eu não tenho dinheiro pra isso, não. Por favor. Não tem dinheiro pra isso. Por favor. Você vai me dar um Xbox? Por favor. Você vai me dar um Xbox? Você vai me dar uma TV? Não, porque não vale a pena. Xbox é 500 dólares, TV é 2 mil. Vamos lá pro estilete e a gente vê o que vai fazer. Meu sonho, você tá matando meu sonho. Quem quer que eu dou 3 mil de 2 mil dólares? É meu sonho, TV, mano. Relaxa. 2 mil dólares. Você vai realizar ele ainda. Tudo bem, no dia do seu eu vou lembrar. E aí vai estar 3 mil e 500 dólares. Você vai comprar por 3 mil e 500. Tá doido? Você não cuidou bem do negócio, hein? Não, eu botei ali porque o carro tava fechado. Não. Eu podia ter deixado no chão. E se fosse esse, onde você ia colocar? Eu ia estar tipo assim, ó. Viu, ó. Tá vendo, né? Isso é porque eu não falei pra ele que eu comprei, sabe pra quem? Pra mim. Pra você. Fico feliz com você. Sério? Sim. Tô brincando, tô brincando. Ó, só vou te falar. Você vai deixar ele mesmo pegar o presente que eu comprei pra você, desse jeito? Ó, falou duas vezes. Não vou devolver. Solta, me solta. Você errou duas vezes. Não errei, não. É sério. É pra você, é de presente. Então, por que você tá segurando meu braço pra eu devolver? Não, não tô segurando não, ó. Você vai deixar até o jogo do Pokémon que você queria ali dentro. Não tá aí dentro o jogo. Tá com o Tiff. Não, ó, o jogo de Playstation 4 é meu, tá? O jogo é meu. Relaxa, é seu presente. Comprei pra você o Switch. Você ficou falando a semana inteira desse jogo. Você ficou falando a semana inteira desse videogame. Falou que queria comprar, comprar. Te dei de presente. Com a Pokébola também? Com a Pokébola. Você sabia que a Pokébola vem com mil, né? Em level 5. Pra você treinar ele. Se eu sair ali, você não me pega na corrida não. Porque eu conheço esbeiro daqui todo. É seu, eu não sei que você tá apavorado. Ninguém... Olha lá, você vai deixar ele... Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tá dando pra ver aqui não, cara. Não, eu quero sentir. Tadinho. Vou quebrar ele, hein. Vou quebrar ele. Pode ir atrás dele, então. Aqui. Aqui. Ele vai quebrar o seu Switch. A notinha. Que prova que é sua? A notinha ali, ó. Você vai perder a notinha. Olha lá, ele foi embora agora. Ele tá correndo. E aí, Edu? O quê? Você viu a briga dos dois meninos? Eles estão brigando, ó. Eu tô vendo. Ah, eles estão indo pra rua? Você vai deixar? Ô, 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 ô. Volta aqui os dois. Corre, corre. Corre, Portugal. Cuida bem disso aqui. Isso aqui é importante. Ó, por que você derrubou meu jogo? Vocês dois dá pra parar de brigar? Estamos limpos. Deixa eu ver. Você vai ter deixado a notinha cair de novo. Segura pra você daí, ó. Então eu vou levar. É seu, Chris Brown. Deixe presente pra você. Eu só quero saber se você vai utilizar... Aqui. De nada. Obrigado. O presente de Natal é antecipado pra você. Obrigado. Próximo ano novo. Mas esse aí é só final do ano. Só final do ano. Não gostou? Gostei. É do colorido ainda que eu queria. Caraca. É só o Edu que ficou com inveja. Ele queria um presente também. A gente vai ali comprar lá pra você ver. Ah, eu quero ver o preço. Valor você não vê. Valor você não vê. Se não é só a caixa. Ele vai ver no site. Valor você não vê o presente. Vou abrir. Tem, tem aqui, ó. Pode mostrar. Vou mostrar aqui, ó. Vou abrir, ó. Tem o seu suíte aqui dentro. Se eu derrubar esse negócio aqui, ó. Tá aqui dentro, ó. Agora, ó, vamos presente dado. Vamos pro Outlet agora. Eu quero minha TV. Não vou pro Outlet sem TV. Eu não tenho dinheiro pra eu comprar uma TV desse valor. Ah, pra esse não é presente, né? Mas esse aqui foi... Não posso falar o valor de presente porque é presente. Mas é dez vezes mais barato que essa televisão. Não é, não. Esse... Eu sei o preço. Quanto que é? Quatrocentos. Que quatrocentos? É duzentos dólares. Já falei, ó, viu? Você quer uma televisão de dois mil? Não dá pra me comprar isso agora. Eu ia te dar a minha. Sai quase o mesmo valor. Eu compro pra você, mas só se eu conseguir parcelar em vinte vezes. Parcela lá pra fazer o cardinal do Best Buy. Não dá agora. Você vai ter que comprar depois? Depois eu compro, então. Vai dar três mil e quinhentos? Não dá nada, não. Você tá salvando mil dólares. Vou te ajudar. É porque, Edu, o presente que ele me deu vem com um mil só. As suas são três mil. Então sai mais em conta. O outro não tá aguentando a piada. Ah, não. Eu tô apelando. Vambora, as piadas estão muito ruins. Vamos pro Outlet lá. Eu vou comprar umas coisinhas da Rollster pra mim. Agora eu mereço comprar uns presentes pra mim. No Outlet a gente tem em Rollster. Ah, mas tá em promoção. Tem Adidas, tem Nike, tem tudo. Vamos, vamos, vamos. Eu quero minha TV. Tô, segura. Eu quero essa câmera bem. Então vamos pro Outlet antes que ele fique me cobrando pro resto da vida essa televisão. Ó, pra terminar o presente, vou te dar isso aqui também. Quê? Não acredito. Tô zoando, é só pra você levar o carro pro Afro. Ah, tá. Não esquece de colocar cinco dolinhos. Cinco dolinhos só. Só porque o presente vale mais. Fechou. O presente dá. Só chamei você pra isso só. Happy Thanksgiving. Agora eu vou pra casa aproveitar o meu mil. Bom, rapaziada. Acabamos não indo lá no Outlet porque ia ficar muito tarde. E eu já tô me programando aqui pra fazer minha live stream. E aí, eu não vou comprar mesmo. Não vou comprar mesmo. Tá ali o paninho verde. Live stream já tá começando ali. Ainda não startei, mas vou startar. Tudo ali no meu play, ó. Um negócio muito louco, ó. Meu play fica aqui e mesmo assim eu consigo jogar lá. Mas quando eu quero, eu posso jogar na televisão. Porque tem tudo uns cabos aqui, assim, ó. Que leva até o PC. Até o Edu ficou com inveja e quis fazer igual. Fala o mesmo. Ele que deu ideia. Ele que deu ideia. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O presente que eu dei pro Chris Brown. Ele ficou falando desse jogo, desse jogo muito, 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 muito. Eu falei, bom, vou dar de presente pra ele. Ele merece. Ajuda a gente sempre aqui direto. Então, nada mais que você presentear uma pessoa aí que sempre tá te ajudando. Um amigo aí. Isso é bom, né? Nem o Edu podia dar de presente pra mim um Xbox, hein? E você é minha TV. Você tá piloto. Como eu falei, até daria, mas é muito caro. Mas é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora, eu fui no Nessa. Um forte abraço. Falou. Eu fui.